Oi gente, tudo bem com vocês? Eu acabei de chegar aqui na Carumbé e hoje eu vou mostrar tudo pra vocês como é que é aqui na Carumbé Pra vocês saberem se vocês quiserem vir aqui e visitar e a Carumbé fica em Lavas Novas, Minas Gerais, tá bom gente? Oi gente, eu vou mostrar tudo pra vocês I can't put myself away, even though I know you're doing me wrong Olha gente, essa aqui é a pequenininha A pequenininha fica um pouco menor, talvez foi lá alto por causa da cachoeira Agora vamos pra piscina interna Aqui é a peixinha que tá trancada Gente, aqui é o delicioso café da manhã da Carumbé Olha só quanta variedade que tem Aqui ó, tô frio Aqui tem Aqui tem Aqui tem Aqui tem Aqui tem Pintando? Sim. Deixa eu colocar os dentinhos aqui, por favor, que eu te faço aqui. Não, meu pai. Gente, gente. Gente, agora, olha só. Que visual lindo e olha a sala de jogos como é que é linda. Essa vista é muito bonita. Aqui, gente, olha. Aqui tem televisão pra quem não quiser jogar. E eu acho que devia colocar um videogame aqui pra ser mais uma sala de jogos. Mas tudo bem. Temos aqui uma mesa pra jogar xadrez do Obama. Aqui, vários brinquedos. Isso aqui eu não sei o que é, gente. Bolinha de sinuca. Tem umas bolinhas de gude aqui também, gente. Outro dia eu mostro. A mesa da sinuca. O bingo. E o negócio de marcar os pontos da sinuca. E também, gente, olha a vista daqui. É muito bonita. Olha só pra isso. É muito bonito. As flores, tudo, as árvores, sim. É muito, tudo é muito bonito. Gente, agora a gente vai pra parte mais legal. Então a gente vai pra parte mais legal. Olha só isso aqui. Agora a gente vai fazer um negócio aqui. Agora a gente vai fazer um negócio aqui. Agora a gente vai fazer um negócio aqui. Não vai fazer um negócio aqui. É muito bom. vai lá agora eu vou suprar a sal vai rápido a sal é aqui e agora eu vou ler a visão pra entrar na sal na hora que eu estou e aí 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 e aí